Pessoal, vou iniciar aqui a coletiva com o Martan e a primeira pergunta é do Luciano Costa. Martan, gostaria que você falasse da expectativa do primeiro empolgamento com a torcida regatiana e como vocês estão fazendo para controlar essa ansiedade e também vem junto aí a ansiedade de conquistar o acesso. Quando a gente tem a relação com a torcida mais perto, como nós tivemos na chegada do estádio, são momentos únicos, para mim foi muito bom, aqui com a torcida foi a primeira vez que eu tive em massa na chegada do estádio e é sempre bom, vai ter o primeiro jogo agora com os torcedores, eu acho que é muito importante ter a torcida no estádio, nos apoiando, faz diferença e sobre o acesso, a gente está trabalhando forte, nós temos os nossos objetivos e é dia a dia, treino a treino, jogo a jogo e que nós vamos conquistar os objetivos lá na frente. Próxima pergunta, próxima pergunta é do Rodrigo Perriano, eu queria que você falasse um pouquinho do jogo que foi contra o Brasil Pelotas e o jogo que vem agora contra o Havaí, que você comentasse como foi o último jogo e também comentasse esse próximo jogo agora. O último jogo foi muito difícil, jogo fora de casa, primeiro jogo com torcida também na casa deles, foi um jogo muito disputado, cada espaço do campo ali foi muito disputado e nosso time resistiu bem, soube administrar, soube jogar na hora certa e até chegar no gol da vitória e esses três pontos, ainda mais sendo fora de casa, são muito importantes para o andamento do campeonato. E o jogo contra o Havaí, é uma equipe qualificada, que vem brigando também em cima da tabela e vai ser, com certeza vai ser mais um jogo difícil e é isso que vamos fazer, procurar fazer o trabalho bem feito. Próxima pergunta é do Roberto Santos, da Rádio Guilherme Santos. Essas pontuações da vitória de três pontos, vai nos deixando mais próximos, lógico. Mas fácil não vai ser, até porque a Série B é muito disputada, tem muitas equipes qualificadas, muita gente brigando e nós temos que fazer o nosso trabalho bem feito, jogo a jogo. Próxima pergunta é do Bruno Trabás e da Rádio Guilherme Santos. O Jogo contra o Havaí é mais de um confronto em casa, o Série B não vence a quatro jogos. Gostaria que você falasse sobre o que é dificultado, o jogo da equipe em casa e também sobre a importância de vencer, então vem o talento. É lógico que em casa nós temos, nós sempre, é sempre mais gostosa a vitória, né, em casa. Nós tivemos essa pequena sequência sem vitória em casa, né, é uma coisa que pode acontecer. Nós tivemos também um pouco antes uma sequência enorme invicta, então isso tem que ser frisado. E lembrar também que as equipes que vêm jogar contra nós não são qualquer equipe, são equipes qualificadas, são times que estão também brigando em cima da tabela. Claro que nós queremos vencer todos os jogos, né, mas isso é a Série B. Série B, cada jogo é uma disputa, mas nós sabemos que, e temos a consciência e a vontade de querer esses três pontos em casa. A próxima pergunta é do João Vito, da Nova Cade Jovem. Martã, queria que você falasse o quão foi importante essa última vitória para a sequência da temporada e também para vocês, pelo além. Vitória importante, três pontos fora de casa, né, já vamos abrir a vigésima sexta rodada, então, quanto mais pontuarmos agora, assim, nessa, digamos, reta final, assim, mais próximo, ali em cima da tabela, nós vamos estar. Então, é jogo a jogo, né, jogo a jogo, fizemos nosso trabalho bem feito fora de casa e agora temos mais um jogo contra o Havaí muito importante e estamos focados, vamos, né, trabalhar bem, fazer nosso trabalho bem feito no treinamento e com força máxima para o jogo. Martã, agora tem uma sequência da temporada aqui, eu vou fazer uma pergunta de todas elas, que foi liderada por Narciso do Dia, do Dario Guilherme Lima, do canal Fala Regatilano e também do portal CLB. Eles falam muito sobre essa questão, dessa pressão de voltar a vencer em casa, a gente tem a volta da torcida, existe essa pressão, e eu queria que você comece a falar um pouquinho sobre a volta da torcida, né, a perspectiva também de vocês, é importante ver a torcida ali na turma de casa, os dois tempos, isso, faz falta isso, né? Isso. É, como eu disse, nós sempre, a gente sempre busca os três pontos, é sempre buscar a vitória dentro de casa, né, porque nós não estamos em casa, então a vitória dentro de casa faz essa diferença para nós, para o torcedor, né, e a volta da torcida é um elemento extra, né, é uma força a mais, e acredito que o nosso torcedor está muito feliz também de estar voltando aí para o estádio, e nós também estamos, e que seja uma volta boa para todos nós. Obrigada, Mata. Obrigada.